Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês uma rosa que ela é moldada e grampeada. É feito com grampo e não com cola. Então, ela tem duas pétalas de 14 por 14, é um quadrado de 14 e de 13, 13 por 13. Então, eu vou cortar aqui só para vocês, já estou com elas cortadas, então, nós só dobrando assim ao meio. Aí vira o outro lado. Então, agora vamos virar o outro lado, cortar os dois, vira assim. E agora arredonda. Faz a mesma coisa com esse aqui E com esse lado E arredota Então assim faz também com o menor É a mesma coisa Então agora Vamos cortar a folha Essa folha Ela tem 15 15 por 10 Vou fazer o cumbas Com alguns detalhes aqui No ladinho Tá, tá feita a folha Agora nós vamos moldar As pétalas Começar aqui pela Usamos um palitinho Ou pode ser a mão também Tá certo Tá feita a folha Tá feita a folha A mesma coisa com as outras Então ó Eu já virei todinha aqui As beiradinhas Agora nós vamos aquecer Aqui o meizinho dela E afundar aqui um pouco Vamos fazer isso com todas as erras Sim Ah Vamos lá. Feito isso, nós pegamos aqui as duas maiores, colocamos assim a desencontrada, as duas menores, assim também desencontrado, desencontrado e colocamos a folha, o meizinho e grampeamos. Agora, nós grampeamos essa primeira aqui, nós fazemos assim, ó. E grampeamos. Então, vamos lá. Ó, tá grampeada. Agora, nós fazemos também com essa daqui. Grampeamos dois. Então, ó, eu grampeei aqui já, né? Agora, essa última aqui, desencontrada, ó. E aí, do outro lado, do lado da folha aqui, ó. Então, ó, está terminada a rosa. E se você não quiser que fique com essa abertura aqui, ó, e também se quiser colocar cabinho, então pega um pedacinho de EVA. Esse aqui, eu peguei esse pedacinho de 8 centímetros, mas dá pra você medir, né? Então, ó, dá pra colocar assim, ó, e medir, né? Deixar um pouquinho maior só pra virar. E vou arredondar essa ponta aqui. E vou arredondar essa ponta aqui. E vou aquecer aqui. É só medir aqui pra ver se ficou bom. Tirar um pedacinho aqui. Ó, no caso de... Aí é só colocar assim, ó. Agora, se quiser colocar o cabinho, aí coloca um pouquinho de cola pra enrolar o cabinho. Enrolar bem pra não aparecer o palitinho. Aí, então, se quiser colocar o cabinho, aí espeta aqui no centro. O EVA é mole. Tá aparecendo um pouco o cabinho, o palitinho. Então, tá feito. E é isso aí. Se você gostou, deixe seu comentário, clique no joinha, se inscreva no nosso canal. E até mais!